e é isso aí pessoal tá difícil aí né postando vídeo todos os dias e eu vejo muitos aí né posto conteúdo nada a ver e tá dando o resultado tá vendo tudo aí e eu tá difícil né sobe desce o vídeo no youtube não entrega e tá complicado é isso aí mas nunca perca a esperança é nós é isso aí galera então a esperança é a única que morre né galera então vamos aguardar aí chegar o momento aí de eu continuar postando meus vídeos com meus conteúdos sempre ativo sempre tem conteúdos eu não quero de falta de conteúdo mas às vezes desanima né galera calma e não deixa de curtir meus vídeos galera não deixa de estar aí sempre comentando né para ter mais conteúdo para não desanimar mas é isso aí é nóis valeu escreve e comente aí não é isso